Alô mulherada, olha o zap zap A ligação está cortada e que retorna outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Olha quem tá falando aqui, o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama, ela engana bem Quando a gente faz amor, ela fala pra mim também Olha quem tá falando aqui, o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama, ela engana bem Quando a gente faz amor, ela fala Você fala, Daiane Então fala pra galera que você engana bem Sucesso! Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele tá escondendo hoje em mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando eu for perguntar ele diz não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Olha quem tá falando aqui, o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama, ela engana bem Quando a gente faz amor, ela fala pra mim Olha quem tá falando aqui, o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama, ela engana bem E quando a gente faz amor, ele fala pra mim também Ele fala pra mim também Ela fala pra mim também Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Alemão do forró, no chão rato do Roberto Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Olha aqui chama, chama, chama as meninas Vai dançar, vai dançar e pra dançar Olha com o dedo na boquinha Começa a rebolar, rebolar e rebolar Chama! E quem aqui fala, eu chupou Todo mundo gosta Olha eu tô muito doido, chama Olha a pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Corta no forró, meu chão rato E quem aqui fala, eu chupou Todo mundo gosta Olha eu tô muito doido Olha a pegada do Roberto Todo mundo pede mais, chega mais, chega mais Alô moçada do chapéu, se bora Ei! Ei! Churrasco tá bonito, seu lasado Viva, lanceiro! Vamos lá! Os pés e chega a coça Olha o lugar por onde passa Todo mundo pede mais E todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é bem segura, eu vou mostrar Chega mais, chega mais, chega! Olha aqui chama, chama, chama as meninas Vai dançar, vai dançar, vai dançar Olha com o dedo na boquinha Já começa a rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Chama, padrão! Quem aqui fala, eu chupou Todo mundo gosta, todo mundo doido Olha a pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui fala, eu chupou Todo mundo gosta, todo mundo doido Olha a pegada, me segura, vamos ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Valeu meu patrão Robério Furacão da Bahia, obrigado pelo convite O telefone nem tocou e você me acusou O telefone nem tocou e você me acusou Falando que me amava e que me esperava e eu só dei mancadas Falando que me amava e que me esperava e eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano? E você me acusou falando que me amava e que me esperava e eu só dei mancadas Falando que me amava e que me esperava e eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado cano? Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Daqui é um quarto de casal, se eu tô morando só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só a vida não tem graça E só parece que nada se encaixa Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto nascer em 93 Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto nascer em 93 Só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto nascer em 93 Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto nascer em 93 Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto nascer em 93 Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que tenho aqui e me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só risade Me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Uh Oh, pegue seus teclados No churrasco ao vivo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só risade Me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo, manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo, com certeza esse homem, não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer, nem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo, de tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem morar comigo Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Você pensa, esse homem, não merece o pé na bunda dele, ele não te ama, ele bom Um homem que te faz sofrer, nem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo, de tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala, deixa esse mala e vem morar comigo Agora é o povo que canta Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ela é seu pesadelo Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ela é seu pesadelo Obrigado! Meu irmão, Deus lhe pague por tudo, viu? Olha, você tem idade pra isso ainda, Sandro? Rapaz, de vez em quando, assim, todo sábado, dá deluia Vamos aplaudir o Sandro Lúcio no churrasco do Robério Hoje eu não quero ir pro quarto Peço um bom uísque pra nós dois Hoje eu quero só bater um papo Se você permitir falar de nós Faz tempo que eu frequento esta casa E venho olhando o seu jeito de ser Você é tão diferente das outras Se dissolvem de um corpo pra sobreviver Te faço uma proposta, aceite, por favor Não quero mais te ver vendendo amor Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por seu amor Assim não faz sentido De cliente quero ser Seu marido Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por seu amor Assim não faz sentido De cliente quero ser Seu marido Hoje eu não quero ir pro quarto Peço um bom uísque pra nós dois Hoje eu só quero bater um papo Se você permitir falar de nós Faz tempo que eu frequento esta casa E venho olhando o seu jeito de ser Você é tão diferente das outras Sei que só vende um corpo pra sobreviver Te faço uma proposta, aceite, por favor Só não quero mais te ver vendendo amor Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por seu amor Assim não faz sentido De cliente quero ser Seu marido Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por seu amor Assim não faz sentido De cliente quero ser Seu marido Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por seu amor Assim não faz sentido De cliente quero ser Seu marido Obrigado, Júlio! Obrigado você, meu grande amigo, Roberto! Valeu! Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece E o meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você No nosso quarto E quando fazemos amor É um barato Gosto quando viajamos Curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história Que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar A abelha que ama flor Somos feitos um pro outro A caramedade que se encontrou Vem, meu magalhã Te olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece Meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história Somos a história Que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar A abelha que ama flor Somos feitos um pro outro A caramedade que se encontrou Somos a história Somos a história Que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar A abelha que ama flor Somos feitos um pro outro A caramedade que se encontrou Essa é a história De muitos corações apaixonados A distância faz aumentar o meu querer A cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo Mas me pra te ver Ai, 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 ai Fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu Aqui estou eu A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu Aqui estou eu Ai, ai, ai Eu não vou Pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu fosse aqui ficar Todo dia te amar Não vou deixar passar Ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai São Paulo pode esperar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu Você me escreveu Aqui estou eu Se eu fosse aqui ficar Todo dia te amar Não vou deixar passar Ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Se eu fosse aqui ficar Se eu fosse aqui ficar Todo dia te amar Não vou deixar passar Ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai São Paulo pode esperar Alô, mulherada Venha pra minha festa Pode vir de Fusca Romério e seus teclados Se você quer beber A gente busca Se for encher a cara Então me escuta A mulherada que tá na disputa Só vai se for na festa Toma no Fusca Se você quer beber A gente busca Se for encher a cara Então me escuta A mulherada que tá na disputa Só vai se for na festa Toma no Fusca Toque meu som de j Faz tremer o chão Sei que a galera grita No pancadão A mulherada canta No alto astral A balou geral A música tocando E gente dançando Eu aqui cantando E muito se amando A iluminação Dá um toque final Que festa legal Se você quer beber A gente busca Se for encher a cara Então me escuta A mulherada que tá na disputa Só vai se for na festa Toma no Fusca Se você quer beber A gente busca Se for encher a cara Então me escuta A mulherada que tá na disputa Só vai se for na festa Toma no Fusca Ó meus amigos Vem pro show do Robério Pode vir de Fusca Se você quer beber A gente busca Se for encher a cara Então me escuta A mulherada que tá na disputa Só vai se for na festa Toma no Fusca Se você quer beber A gente busca Se for encher a cara Então me escuta A mulherada que tá na disputa Só vai se for na festa Toma no Fusca Toque meu som DJ Faz tremer o chão Sei que a galera Grita no pancadão A mulherada canta Toma no alto astral A balão geral A música tocando E gente dançando Eu aqui cantando E muito se amando A iluminação Dá um toque final Que festa legal Se você quer beber A gente busca Se for encher a cara Então me escuta A mulherada que tá na disputa Só vai se for na festa Toma no Fusca Se você quer beber A gente busca Se for encher a cara Então me escuta A mulherada que tá na disputa Só vai se for na festa Toma no Fusca Se você quer beber A gente busca Se for encher a cara Então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa, toma no fusca Dia lindo e de sol, estrela brilha no céu Abelha esperrando e a vaca fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe eu vejo o tempo parar Subi do pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Dia lindo e sol, estrelas brilham no céu Abelhas berrando e a vaca fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe eu vejo o tempo parar Subi do pé de alfaça pra melhor te enxergar Tô apaixonado Ela me deixou haver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me xingou de louco Eu acho que ele enxergarou um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ele ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou da sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Digitei seu número do telefone Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez Chamou mais uma vez E do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado E você é apaixonada e do outro lado É o fim de uma história De um sonho real É o fim de uma história De amor Eu pensava ser pra sempre Mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai Lá se vai Meu grande amor Lá se vai Lá se vai E tudo acabou Construí nossa casinha Nosso ninho de amor Eu fiz tudo na medida Pra nós dois Eu pensava ser pra sempre Eu pensava ser pra sempre Mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai Meu grande amor Lá se vai Lá se vai Lá se vai E tudo acabou Lá se vai Lá se vai Lá se vai Meu grande amor Lá se vai E tudo acabou Lá se vai Meu grande amor Lá se vai E tudo acabou Lá se vai Lá se vai Meu grande amor Lá se vai Lá se vai E tudo acabou No churrasco do Robério Companhia do Forró Abre Simbora Simbora meu patrão Robério Prazer imenso Pra Companhia do Forró Tá aqui hoje Viu Vem Hoje eu vou tomar um toque Hoje eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada Só volto de madrugada Hoje eu vou tomar um toque Eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada Só volto de madrugada É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas Em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora Eu volto pra mesa de bar Mudar é fácil Mas eu não quero mudar Só vou parar de beber Quando a cachaça acabar Por isso agora bebo mesmo É de montão Parei de beber no copo Só bebo no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas Em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora Eu volto pra mesa de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas Em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora Eu volto pra mesa de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas Em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora Eu volto pra mesa de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas Em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora Eu volto pra mesa de bar Mudar é fácil Mas eu não quero mudar Só vou parar de beber Quando a cachaça acabar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Por isso agora bebo, bebo de montão Parei de beber no copo Só bebo no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas Em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto e choro Quanto mais ela me implora Eu volto pra mesa de bar Na palma da mão, na palma da mão E vai, vai, vai É um prazer imenso Alô, mulherada Olha o zap zap Tocou o celular e ela levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar ela diz não se mete Viz que a ligação está cortada e que retorna a outra hora Vem dar seu celular, vou retornar agora Olha quem tá falando aqui O namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem Quando a gente faz amor ela fala Pra mim também Olha quem tá falando aqui O namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem Quando a gente faz amor ela fala Você fala daiane Então fala pra galera que você engana bem Sucesso Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando eu vou perguntar ele diz não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna a outra hora Me dora Me dá seu celular Vou retornar agora Alô quem tá falando aqui É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ela fala que te ama Ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim Alô quem tá falando aqui É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ela fala que te ama Ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim também Ele fala pra mim também Ela fala pra mim também Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Alemão do forró, no show rato do Roberto Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais Se a pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Olha aqui, chama, chama, chama as meninas Vai dançar, vai dançar, vai dançar Olha com o dedo na boquinha, começa a rebolar, rebolar e rebolar Chama! E quem aqui fala o chupou? Todo mundo gasta, olha eu tô muito doido Chama! Olha a pegada, me segura, eu vou mostrar como é que vai Cortar o forró Se o pé na bunda dele, ele não te ama Ele só te engana, ele é seu pesadelo Com certeza esse homem, não merece o seu carinho O homem que te faz sofrer, tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala, deixa esse mala e vem morar comigo Agora é o povo que canta Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Obrigado! Meu irmão, Deus lhe pague por tudo, viu? Olha, você tem idade pra isso aí, meu Sandro? Rapaz, de vez em quando, assim, todo sábado dá deluia Vamos aplaudir o Sando Lúcio no show Rastro do Robério Hoje eu não quero ir pro quarto Peço um bom uísque pra nós dois Hoje eu quero só bater um papo Se você permitir falar de nós Faz tempo que eu frequento esta casa E venho olhando o seu jeito de ser Você é tão diferente das outras Se dissolve meio corpo pra sobreviver Te faço uma proposta, aceite, por favor Não quero mais te ver vendendo amor Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por o seu amor assim não faz sentido De cliente quero ser seu marido Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por o seu amor assim não faz sentido De cliente quero ser seu marido Júlio Nascimento É um prazer cantar com você Meu grande amigo Robério Hoje eu não quero ir pra esquecer E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Ropere seus teclados No churrasco ao vivo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Paixãozinha Paixãozinha Mete o pé na bunda dele Meu bem Cante com a gente Meu povo lindo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Nem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte Não se cala Deixa esse cara E vem ficar comigo Seja forte Não se cala Deixa esse cara E vem morar comigo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora E quem aqui vai não supor Todo mundo gosta Olha eu tô muito doido Olha a pegada do Robério Todo mundo quer demais Chega mais, chega mais Alô moçada do chapéu Simbora Ei Ei Churrasco tá bonito Sola Zá Viva a lancê Vamos Ei, ei Os pés e chega a coça Olha o lugar por onde passa Todo mundo pede mais E todo mundo mexe Todo mundo pede mais A pegada é me segura Eu vou moçar Chega mais, chega mais Chega Olha que chama, chama Chama as meninas Vai dançar Pra dançar, pra dançar Olha que o dedo na buguinha Começa a rebolar E rebolar E rebolar Chama, padrão Quem aqui balança o povo Todo mundo gosta Todo mundo doido Olha a pegada É bem segura Eu vou moçar Como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais Quem aqui balança o povo Todo mundo gosta Todo mundo doido Olha a pegada É bem segura Eu vou moçar Como é que faz Chega mais Chega mais Chega mais O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano, se é você quem eu quero, se é você quem eu amo? Como é que eu posso ter te dado cano, se é você quem eu quero, se é você quem eu amo? No churrasco do Robério, Sra. Silva! Valeu meu patrão Robério, obrigado pelo convite! O telefone nem tocou e você me acusou O telefone nem tocou e você me acusou Falando que me amava e que me esperava e eu só dei mancadas Falando que me amava e que me esperava e eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado cano, se é você quem eu quero, se é você que eu amo? Como é que eu posso ter te dado cano, se é você quem eu quero, se é você que eu amo? Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Daqui é um quarto de casal, eu tô morando só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho, não consigo mais viver em mim E só a vida não tem graça E só parece que nada se encaixa Só vim aqui, porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto nascer em 93 Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto nascer em 93 Só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui, porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto nascer em 93 Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto nascer em 93 Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto nascer em 93 Eu vou te amar por mais de umas mil vidas Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que tenho aqui, me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sorrisar